Música Olá! Oi! Bom dia, meus fãs! Vamos cozinhar! Hoje a gente vai fazer yakisoba Que é com frango, peito de frango, as tirinhas Cenoura, que tem três aqui Tomate e cebola E couve-flor E que eu vou estar pondo salsinha e cebolinha Beleza, gente? Muito bem, Doutora Tá bom? Yakisoba Yakisoba Eu estava esquecendo o nome da comida Mas daí o Valdemiro lembrou, viu, gente? Eu estou ficando broca Cada dia que passa, ó Mais broca eu estou ficando Broca come yakisoba Mas estou ficando broca Então mão na obra Então vamos fazer Primeiro a gente vai estar cortando a cenoura Porque eu vou estar pondo para cozinhar Eu vou cortar pedaço assim Grande É, ela é assim Ah, yakisoba é tudo grande É E yakisoba é uma comida leve, né? É leve Tem bastante legumes, né? É E cair branca Que é o peito do frango Cair branca E que vai show E para ficar pretinho Hum, para dar cor Para dar cor, é É Faz dia que eu estou com vontade de comer isso aqui Ah, é? Quem come isso aqui? O japonês? É O japonês é tradição lá Eles comem yakisoba Ah, é? É Você está filmando, Valdemir? Ai, ai Você filma direito, Valdemir Se não, qual que acha? Falou, não Tá, agora você vai fazer? Agora eu vou pôr aqui, ó Para cozinhar isso daqui, ó Ah, você coloca Ela cozinha separada Ela cozinha separada Ah, entendi A cenoura cozinha separada Viu? Beleza Beleza? Água Água Agora eu vou pôr para cozinhar o couve Você quer que eu dou? Bloco 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 Ai, ai Como que eu não sei chamar? Não, fala bloco Bloco Lis Lis Bloco 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 Não, é baianês mesmo É que a minha língua não dá, Valdemir É que você só sabe falar baianês, né? Eu só sei falar baianês, não sei falar esses negócios difíceis. Difícil não é comigo. Mas você sabe o que é? Difícil? Eu sei. O que é? Um prédio. Um prédio bem alto? Ah, te peguei agora! Entendeu? O brócolis. Cozinhando? Cozinhando. A cenoura cozinhando. Aí, enquanto eu cozinho a cenoura, eu vou estar cortando o peito de frango. Porque eu vou pôr o tempero, entendeu? Certo. Certo? Eu vou pôr uma pitadinha de sal na... Na cenoura? É. Na cenoura e na... No blócolis. 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 Só uma pitadinha, né? Só uma pitadinha, porque no tempero do frango, já vai ter sal, ó. Só uma pitadinha, ó. Isso aqui, ó. Olha! Olha o que é que tinha aqui, Valdaneiro. O que é? Uma lagarta. Uma lagarta. Isso aqui é uma lagartinha. É. Tá vendo? Ela tá cheia... Ela tá cheia... Ela tá cheia de energia. Ela não vai matar ela não. Olha lá. Lagartinha do blócolis. Vem da esperança? Lagartinha do blócolis. Cheio de vitamina, lagartinha. Agora aqui é o frango que eu vou cortar E se você cortar ele, você bota ele pra cozinhar também? É um pouco, é? Não, eu vou temperar e não cozinhar Ele é frito Ah, é só frito? É só frito Aí depois que cozinha Que põe ele com o shoyu Ah, entendi Entendeu? Mas frita ele primeiro Aí depois que joga o shoyu em cima Aqui, ó Aqui a gente corta assim as tirinhas, ó Ah, tá Entendeu? Mais ou menos o tamanho das tiras da cenoura Da cenoura, é Aqui não precisa Aqui não Não precisa lavar, porque já está lavado Tá legal Um pouco de sal É, sal e alho Tá legal Ó, sal e alho Vou tá pondo só um pouco Porque no shoyu já tem E na manteiga também Tá legal Entendeu? Beleza Eu vou tá pondo pimenta do reino Pimenta do reino É, aqui, ó Com o cominho tá misturado, ó Certo Entendeu? Hum Agora é só mexer Agora é só mexer Não vai limão aí, né? Não 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 precisa não, né? Não precisa não Eu vou fritar na manteiga Ó, legal Beleza Beleza? Tranquilo Vamos pros comerciais Aqui a cebola do meu quintal Cebola E a salsinha também Não tem o que, Valdomir? Agrotoque Não tem agotão Não tem agotão Não tem agotão Não tem agotão Mas o Valdomir gosta de rir de mim, né, Valdomir? Você rir porque eu não sei falar? Ué, mas se eu não rir pra você E de você, eu vou rir de quem? Se eu sair rindo pra qualquer um aí Tu lá não tá com o pé do vinho no meio da doa, hein? Ai, ai Aqui a salsinha Grande Agora é só esperar, então Pra cozinhar a blócolis E a cenoura? E a cenoura Tá legal Daqui a pouco o boxe tá bom, Valdomir Porque se não pode espatifar Ah, entendi Entendeu? Ó Ele só dá uma precozida Vai dar uma virada nele É, vou dar uma virada nele Tá Ó, deixa eu ver se já tá rancendo a toda Aí ainda não tá bom Não tá, daqui a pouco nós voltamos, então É Nessa água aqui mesmo Eu vou pôr um pouco de macarrão pra cozinhar Tá legal Pra não perder a vitamina da... Aproveitar a vitamina daqui do blocos Entendeu? Muito bem, blócolis Vai? É blócolis? É blócolis Blócolis Ah, não é só você mesmo É Daqui a pouco a gente voltão Daqui a pouco a gente volta Bye Bye, gente Olha, já cozinhou blócolis 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 E que eu vou tirar agora Vou pôr aqui Porque nessa água mesmo eu vou pôr um pouco de macarrão pra cozinhar Porque essa água tem vitamina, sabe? Legal Vai aproveitar a água do bloco Vou aproveitar a água do bloco Blócolis Eu vou tapando aqui Já que eu tiro Beleza? Beleza? Olha, deixa eu não ir Oi, que susto Não tá grávida não, né? Vou dormir Tô não Aqui eu vou tapando o macarrão, blócolis Ó Ah, você vai aproveitar a água do bloco A água do bloco Eu vou pôr o macarrão Pra não perder a vitamina do bloco Muito bem Entendeu? Você vai colocar uma boa gotinha de óleo, né? Não Ó, vou dormir Olha No macarrão, quando você vai cozinhar Não precisa pôr Óleo pra grudar Pôr óleo Sabe por quê? Hum Eu vou explicar pra você e pro mundo inteiro Hummm Olha só Mas agora eu quero saber Eu vou explicar pra você e pro mundo inteiro Porque quando você tira o macarrão É que não adianta você colocar o óleo Porque quando você tira o macarrão Você lava o macarrão Entendeu? Certo Você entendeu? Você tá filmando? Claro Você tá vendo eu? Claro, todinha Ah, tá Então, porque aí você lava e o óleo sai Ai, Dede Quando você tá jogando água, o óleo sai Ai, Dede Entendeu? Não precisa colocar óleo aqui Não, eu falo assim Que tem gente que fala assim Que é bom colocar uma gotinha de óleo Não Pra eles não grudarem Sabe por quê? Porque a água já tá quente Ele gruda quando você põe o macarrão Água fria Água fria Ah, entendeu Beleza? Beleza E aqui a água já tava quente Beleza então Entendeu? Agora eu vou cortar o tomate Certo Corta esse tomate aqui que eu esqueci de cortar o tomate Tá vendo? Tá vendo eu né? Todinha 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 não dá não Manteiga 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 É É É Manteiga É É É Manteiga Tô Cêbola 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 verde e roxa Cêbola verde e roxa Cêbola verde e roxa Cêbola verde e roxa Tô اس бок lá Cêbola verde e roxa 1 tomate grande em fatia Entendeu? Em tirinhas assim E agora O cheiro vem de acebola e a coisa eu ponho por último Por último É Jeרת Agora você vai colocar acê Aqui ó A cenoura Cêbola verde e valitura Está bonita O macarrão já tá cozido. O macarrão já tá cozido. Eu vou pôr o bloco. Aqui. O bloco, se tiver grande... É desmanchar ele um pouquinho, né? Não, não desmancha. Você corta ele aqui assim no meio. Porque tem uns que é muito grande, tá vendo? Uhum. Agora vamos lavar o macarrão. E o macarrão. Macarrão lavado, né? É macarrão lavado. Tá só escoando um pouquinho. Certo, mano. Beleza? Beleza. O macarrão, eu não vou pôr sal. Eu vou pôr só um pouco de azeite. Uhum. Pra ele ficar vermelhinho, eu vou tá pôr um pouco. Lá eu já vou desligar. Tá. Tá pronto, Leitor? Eu vou tá pôr no tempero do macarrão, um pouquinho de colorau. Pode dar cor. Uma coisa assim. Não vou pôr massa de tomate. Legal. Aqui, ó. Colorau. Certo. A manteiga, vou tá pôr numa colher de manteiga. Eu tô parecendo uma mosca doida. Vamos lá, Alexandrina. Aqui eu vou tá pôr no macarrão. Certo. Aí tem colorau e manteiga. E manteiga. Então você vai fazer o macarrão, uma manteiga e colorau. Vai dar uma cor mais nítida, né? Mais colorida. Mais viva. A Alessandrina gosta de muita cor. É. É, as coisas assim, bem coloridas. Cor e coco é com você mesmo? Cor e couro. E couro é com você mesmo? E couro. É que eu sou baiano, né? E na Bahia é tudo lindo. É, a Bahia é linda. A Bahia é toda colorida. A Bahia é toda colorida. Agora eu vou pôr aqui, ó. O macarrão. Agora aqui, ó. Vou despejar aqui. O cheiro. Não. Olha o cheiro. Você tá sentindo o cheiro, Maldoninho? Hum, me deu uma vontade de almoçar agora, né? Legal. Aqui. Agora, eu vou pôr, ó, cebolinha e salsinha. E salsinha. Em cima. Em cima. Ah, esse é o acabamento. É. Legal. Aqui, ó. Ou seja, por último. Ela só vai virar é tudo. Vou virar tudo aqui. Mistureba. É uma mistureba. É uma mistureba. Ah, lembrei o nome do negócio que vai na... No yakisoba é cogumelo. Cogumelo. Então nós não temos cogumelo. Nós não temos cogumelo. E a Alexandrina não gosta de cogumelo. Meio. Quem gostar, passa em casa com cogumelo. É, mas eu não gosto. Mas a Alexandrina não gosta de cogumelo. Também não. Ah, então é dois. Eu não gosto de cogumelo, não. Nunca gostei. Hã? Nunca gostei de cogumelo. Eu não. Não gosto, não. Aqui, ó. Certo? Hum. Vocês façam em casa, porque vocês vão adorar. É, né? Vai ficar um prataço, hein? Nossa, já tá. Não vai ficar, já tá. Filmou? Hum. Ah, tá. Aqui, ó. Já quer comer? Vamos comer pra degustar. Vamos mostrar, porque... Então, tiro o seu prato, então eu vou filmar você. Você vai filmar eu? Vou. Já é 11 horas, né? Não, não precisa saber a hora. Eu não tomei café da manhã. Ah, então você tá com fome. Eu tô com fome. Então vamos lá. Filmou tudo, né? Hum. Passo a passo? Com certeza. Tudo, tudo você filmou, né? Com certeza. E filme bonito, olha aí. Eu vou parar de pôr, porque senão eu vou latar o prato. Tem alguma cadeira aqui? Não sei, não. Não, deixa eu mostrar, ó. Olha. Ficou bom, né, Jéssica? Bom. A minha barriga começou a roncar aqui. Nossa, olha. O que será? Viu? A minha barriga começou a roncar aqui, porque será, hein? Porque isso aqui tá muito bom, Valdir. Tá bom. Faço em casa, que vocês vão adorar. Porque isso aqui tá uma delícia, gente. Olha. E é uma comida barata, né, Lissandina? Saudável, barata, fácil fazer. E faz rapidinho, né? Muito bom. Uhum. Muito bom. Deixa eu arrumar meus charme aqui, sabe? Uhum. Vou ficar bem bonita na fita. Na foto, no filme. É. Olha, gente. Voltei a comer. Vem almoçar mais eu, gente, ó. Olha só. Tá gostando, Valdir? Pode bem. É, que mais a câmera. Não, eu tô enxergando você inteirinho, ó. Não? Ó. Daí tá uma delícia, né, Lissandina? Tá uma delícia. Tchau. Muito bom. Ó, tá. Daqui a pouco a gente volta, então. Depois dos comerciais. Uhum. Tá bom? Tá bom. Depois que eu comi, gente, minha barriga, né? É. Até mais, então. Até mais, gente. Vem almoçar mais eu, ó. Quem quiser vir almoçar, pode vir. Tá bom? Vocês vão ser muito bem recebidas, porque a Lissandina adora vocês tudo. É. E tem bastante comida, tem pra todo mundo. Tem bastante comida. Olha o tamanho do prato. Uhum. Olha o tamanho da taxa, cheio de comida. Gente. Gente. Olha o tamanho do prato, eu volto a comida. Isso é o mesmo. Pode falar, senhora. Pode falar? Voltamos. Depois da barriga bem cheia. Que a gente, que eu fiz hoje. Como é que eu não vou comer da comida? E aqui souba. E aqui souba. Você nem sabe falar de japonês. Nem você também. Olha isso aí. Já que sei. Esse daqui foi o brinco que você mandou, já estou usando. É muito lindo. Eu adorei. Lindo, lindo. E o cartão também que a Lina mandou pra mim. Ela é de... Da onde, Valgrino? Da Inglaterra. Da Inglaterra. Olha, Lena. Obrigado. Ela é portuguesa, mora na Inglaterra. É. Uma abraço. Obrigado, Lena. Que Deus te abençoe muito, muito. Amo vocês tudo. E um abraço, Lena. Mua. Pra Lena. Bom, gente. Depois de uma yakisoba caprichada que a Lina fez, eu sou obrigado a dar uma nota 10. Porque realmente ficou muito bom. 10, né, Valgrino? É. Ficou muito bom. Não se puxando o saco, tá, gente? Mas ficou bom mesmo. Ficou uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Tá. A gente vai mandar um abraço, então, pra Leninha, de Marabá, no Pará. Um abraço. Um abraço. Rosane, de Brasília. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Creuço, da Pé, em São Paulo. Um abraço. João Batista, de São Pedro. São Pedro, de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Marta, de Passiguara, Minas Gerais. Um abraço. A Débora, da Paraíba, acabou de ligar pra gente. Quem ligou pra gente, Débora? Um abraço. Um abraço, Débora. Ensina mais chá pra mim que eu tô fazendo, Débora. Adorei. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Aqui tem também a Zilda. Já quer ir, que você encontrou no médico com ela, isso? Ah, é. Um abraço, Zilda. E ao seu esposo. Acho que é seu esposo que tava com você. Um abraço. Ilda, avó do Pedro, de Santo André. Ah, Dona Ilda. E todas as suas filhas, duas gêmeas, o Pedro, aquele outro rapaz que veio com a senhora, que eu não sei o nome. Você sabe? Aqui tem o Nessi e o Totá. Mas aqui é Tato. Não, não sei. Um abraço pra Dona Ilda e todas as filhas dela. E o Pedro, que é o neto dela. E o filho dela que veio aqui também. Um abraço pra todos vocês. Toda a família da Dona Ilda. Um abraço... Só. Acabou? Acabou. E aquela moça que ligou. Um abraço pra Lúcia e o esposo dela, que é... Como que é o nome do... Ai, eu esqueci. Até aqui é Rosângela, de Fortaleza, no Ceará. Não. Um abraço pra Lúcia e o esposo dela, que como que é o nome dela que ligou aqui. Ojei. Eu, gente, a minha cabeça é muito engraçada. Desculpa, Lúcia. Um abraço pra Lúcia e pro Rogério e pra todos os filhos da Lúcia. Um abraço. Desculpa, Lúcia. Sempre a minha cabeça, ó. Lerda. Esquece de tudo. Ai, meu Deus do céu. Não sei quando que essa cabeça vai voltar ao normal. Ela vai voltar ao normal, sabe quando? Quando eu comprar a minha chácara. Ai, ela vai ficar, ó. Mas, por enquanto, a cabeça, ó, não tá funcionando bem, não. É um pouco... Eu tô ficando branca, gente. Daqui a pouco eu vou esquecer de comer. Ah, é bom. Sobra pra mim. Sobra pra Lúcia. Tá louco se eu esquecer de comer que vai sobrar pra ele. Só ele que vai... Só ele que quer engordar. Mas eu não vou esquecer de comer, irmão Lúcia. Um abraço pra tia Lu, que ligou. Pra Odília e o André, que é o filho dela. Um abraço, Odília. Que Deus te abençoe muito, muito. E um abraço pra Ana, a mamãe, como sempre. Que me liga direto, né, Ana? Que Deus te dê saúde. Ana, tadinha. Ela tá um pouco doentinha, mas ela vai sarar, viu, Ana? Tenha fé em Deus que você vai sarar. Um abraço pra vocês. E o Rogério, que é seu esposo. E toda a sua família, Ana. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Xala e o esposo dela e o filho dela. Xala. Um abraço. Xala, sucesso pra você na sua banda, tá bom? Ah, é mesmo. Muito sucesso pra você, Xala. E Deus te abençoe muito, muito. Vamos lá, Xala. Diego e Soeli de Baiporã, Mato Grosso. Um abraço do sul. Um abraço. Tem mais? Um abraço. Diego, abraço. Gente, ficamos por aqui. Um abraço pra todo mundo. No próximo vídeo a gente vai voltar. Esse caderninho pra trás aqui. Um abraço pro pessoal que a gente não manda faz tempo. E sempre a gente tá relembrando. Um abraço pra vocês. Muito obrigado, viu? E o seu filho? Um abraço, não? E o seu filho? Bernardo, Betânia. Um abraço. Um abraço maravilhoso. Um abraço pra Ivone para o Petini e todos os meus filhos. Um abraço, meus netos. Um abraço. Agora que eu pensei que tem mais. Não desligue ainda. Não desligue. Ládio! Como que era aquela música que você tava cantando, que você falou assim? Ah, o que que é da lá da terra de Luiz Gonzaga? Ah, a Débora, da Paraíba. Ah, o que que o Valdemiro disse que é? Paraíba masculina, mulher mais assim, senhor. Ah, eu tô cantando a Luiz Gonzaga, o Valdemiro. Ah, o Valdemiro. Chega. Peraí, ainda que eu vou ver se eu ainda vou lembrar mais. Ah. Um abraço para a Feira de Santana todinha, fala assim. Ah, um abraço para o pessoal do Salgadalha, com mais menininha, o Zé da Gata, a Lu, a Neide, que todo mundo ligou para mim outro dia. Um monte de gente de Salgadalha. Para todos de Salgadalha, para Dona Bezinha, para a Neta, para vocês tudo aí de Salgadalha. Um abraço. Brand, se Deus quiser, eu vou estar em Salgadalha também, viu gente? Não sei que dia. Depois do Carnaval, se Deus quiser, eu vou estar em Salgadalha. Ah, aqui em São José, eu tô querendo pular Carnaval. Se algum, alguma, aquela escola de samba, que quiser me chamar para mim ir pular junto na escola, na escola de samba, que quiser me chamar, eu tô querendo pular Carnaval, gente. Chama eu para ir pular Carnaval com vocês, que eu vou. Eu tô querendo pular Carnaval esse ano, se Deus quiser. Ó, Valdemira, você vai deixar? Vou. Você vai querer ir pular Carnaval também, Valdemira? Eu vou não. Valdemira é caipira. Ele é de Salvatelha, ele não gosta de pular Carnaval. Mas a Alexandrina, foi desde pequenininha que eu ia para a escola de samba. Então, eu gosto de pular Carnaval, eu adoro, gente, pular Carnaval. Chama eu para ir pular Carnaval junto com vocês, que eu vou, tá bom? Se tiver alguma escola aqui de São José dos Campos, que assistir os meus vídeos, pode chamar eu que eu vou pular Carnaval, se Deus quiser. Se tiver com muita saúde, e tiver com uns pezinhos bons para dançar e pular. Aí, antigamente, eu cantava assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas aqui em São José não tem trio elétrico, ou que São José é derrubado, viu? Ó, fazer receita. Não tem trio elétrico. A Alexandrina foi criada pulando Carnaval, atrás de um trio elétrico, em cima do carro lá pulando. Gente, como que uma cidade dessa não tem trio elétrico? Eu queria estar lá pulando, ó. Ó, fazer receita, ela sabe fazer, vai pular Carnaval. Eu também sei, eu sei, Cláudia. Sei não, hein. Já que eu sei pular Carnaval, você que não sabe. Ó, você com uma boa carnavalesa foi uma boa cozinheira. Não, mas eu... Eu vou cozinhar lá, bater... Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo que eu esqueci o nome. Para o Flávio, que adora mandar receita para mim. Flávio, qualquer dia eu vou fazer suas receitas. Não fique com raio, porque qualquer dia eu vou fazer suas receitas, sim. Mas mande uma receita pequenininha, porque a sua receita é muito grande. E aí não tem... A Alexandrina não grava tudo na cabeça, porque a cabeça da Alexandrina é desse tamanhinho. Um abraço para todos vocês, que eu esqueci os nomes. Mas eu sinto abraçada por a Alexandrina. E para a menina de Félix Santana, que eu esqueci o nome dela agora, gente. Quando eu lembrar, eu mando, tá bom? No próximo vídeo. Amanhã, quem sabe, se eu já lembrei, aí daí eu vou estar mandando. Tchau. Para a Vanessa de Beltioga. Um abraço. Vanessa, liga para mim, que nunca mais você ligou. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.